Tudo bem pessoal, eu sou o Lucas da LHZ Máquinas Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso kit corta estampa ou par Nós estamos aqui com a faca corta ou par e a placa já com tecido E vamos fazer a demonstração Pessoal, é muito simples cortar com a nossa maca Você vai colocar até o final e vai descer a alavanca Feito o corte, nós vamos tirar aqui Cortou com perfeição Lembrando que está com a borracha Que isso facilita você tirar, não precisa você empurrar E cortou naturalmente com perfeição Pessoal, essa é a nossa máquina de estampa Pessoal, aqui nós temos o carrinho Que possibilita você de não colocar a mão lá dentro da parte quente Para não se queimar, tá vendo? Então aqui tem o risco que você coloca sempre a folha ao meio Para você ter uma noção lá de cima, tá? Então vamos posicionar o chinelo aqui Você pode ver que todas as estampas Geralmente, elas ficam 5mm maior para cada lado Para você não precisar errar, tá? Então nós vamos colocar a fita crepe aqui Pessoal, se inscreve no nosso canal Entre em contato conosco aí Um kit bem bacana Entre em contato conosco Nós vamos passar todos os detalhes Do que acompanha, do que vai, tá bom? E sempre aqueles brindes bacanas Que só a LHZ consegue fazer Controlador de temperatura, tá? Então a luz está acesa, ela está aquecendo Só que antes de nós começar o vídeo Ela já está há muito tempo apagada, tá bom? Ela só vai ligar a luz quando ela for trabalhar Mas você pode trabalhar normalmente, tá? Botão de liga e desliga Aviso sonoro e temporizador Caso você queira mudar PMG para cima ou para baixo Assim, se você quiser estampar um azulejo Alguma coisa que passa dos 20 segundos E outra, se você colocar 15 segundos Para estampar o chinelo Conforme você vai trabalhando Você não precisa seguir todas as regras Que todo mundo fala, né? Tem pessoas que trabalham com 15 segundos Tem pessoas que trabalham com 25 Então, cada um escreve do jeito que quiser, né? É igual a escrever Então nós posicionamos aqui Levamos até lá E simplesmente com uma mão Nós fazemos o processo, tá bom? Vamos esperar os 20 segundos Após ela esperar os 20 segundos Ela vai ter o aviso sonoro Nós temos ela tanto no 110 Quanto no 220 também Essa máquina é 220, tá bom? Então, deu o tempo dela? Tem o apito, o aviso sonoro Você vai vir aqui Retirar E vamos ver o acabamento Olha que bacana Para quem vai fazer uma formatura Um casamento Você pode personalizar com nome Você pode fazer aniversário, formatura Fica bem legal Fica um trabalho bem bacana O chinelo estampou por inteiro Tá vendo? Não teve nenhum tipo de falha Tá bom? Pessoal Quer adquirir essa máquina? Entre em contato conosco No 11 961 15 6134 Tá bom? Temos site Instagram Facebook Sempre compartilha Se inscreva no nosso canal E segue nós lá no Instagram No Facebook Tá bom? Muito obrigado por tudo aí Por todos os elogios E se você tiver alguma sugestão De melhoria nas nossas máquinas Fica à vontade Nós estamos sempre aí Aberto a tudo Muito obrigado Até mais E fique com Deus Tchau 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 Tchau